O leilão foi um sucesso, evidentemente uma grande operadora que opera no Brasil não participou do leilão, mas eu considero uma oportunidade única para as empresas que estão operando no Brasil, a faixa dos 700. Nós vamos ter uma banda larga de muito mais qualidade, com muito mais velocidade, inclusive expandindo internet para cerca de 4.500 distritos rurais que hoje não têm serviço móvel. A falta de concorrência não é um sinal de que realmente o leilão não estaria acontecendo no momento oportuno, presidente? Acho que não. Eu acho que nós tivemos, dos quatro operadores nacionais, três adquiriram os lotes. É uma faixa importantíssima o serviço móvel pessoal e eu acredito muito que o leilão teve um resultado positivo em relação à participação dos que estão operando no mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje é um mercado atrativo, tanto é que nós vemos notícias de movimentações, interesses de aquisições e interesses também de outras negociações entre os grupos. Acredito, inclusive, de que comparativamente a outros países que, inclusive, estão mais atrasados que nós, principalmente na América Latina, o Brasil, na quarta geração, está em compasso com os outros países que estão trabalhando no sentido de fazer avançar essa demanda crescente que é a banda larga móvel no país. Presidente, quanto vai cair o valor do autógrafo agora? Porque eles têm que compensar o menor valor a ser dividido lá para a EAD. Isso vai ser abatido do valor do autógrafo, né? Exatamente. O valor do preço mínimo do leilão será, terá que somar isso, cerca de R$ 350 milhões para utilizar outras frequências, que é aquele que valor adicional, que foi, se as empresas optarem por isso, e você tem que descontar R$ 900 milhões, os R$ 5.700 que deu mais ou menos os três lotes de R$ 1.900. R$ 900 milhões, que é o lote 4. irá para a EAD para continuar fazendo o processo de limpeza da faixa. Portanto, a rádiofusão não será, de nenhuma forma, prejudicada por conta da ausência de um competidor no quarto lote. O lote foi R$ 5.800,00, toda a arrecadação. Então, isso vai cair para R$ 4.900,00, mais ou menos? R$ 5.800,00 menos R$ 9.900,00 vai cair para a casa dos R$ 5.000.000,00. Presidente, em relação a uma das metas, enfim, condições do leilão para o desligamento total da faixa, da limpeza da faixa, é de que 93% dos domicílios estejam ali com tudo preparado para que haja o desligamento. Qual é esse prazo? E esse prazo vai ser cumprido porque a experiência internacional mostra que esse prazo de desligamento total teve que ser adiado. E aquela pergunta da TV digital não vai ser prejudicada? De novo, todos os recursos para limpeza da faixa, para digitalização, não haverá nenhum prejuízo para a TV digital no Brasil. As duas indústrias, tanto rádiofusão como telecomunicações, podem conviver tranquilamente junto. Um fato importante dessa confiança nas questões dos testes é que existe um sistema de gerenciamento que inclui rádiofusão e empresas de telecom. E há recursos suficientes para fazer todo esse processo, para que todo mundo tenha a recepção da TV sem nenhum tipo de afetamento pela questão do LTE, pela questão da banda larga. É garantido, então, que não vai ter o desligamento sem antes das condições para a TV funcionar? Isso é uma pré-condição que, inclusive, está no próprio edital, na portaria do Ministério das Comunicações. Ou seja, não existe nenhum risco de que haja prejuízo da rádiofusão em relação ao funcionamento da banda larga de quarta geração. Presidente, a Anatel pode fazer um leilão de sobras agora, já que não foi tudo arrematado, todos os lotes não foram... Nós temos programado um leilão de sobras de outras faixas até junho do ano que vem, mas, nesse caso, especificamente, nós temos que analisar melhor qual será a nossa medida em relação ao quarto lote, que, nesse caso, não teve comprador. Presidente, a população tem um problema ali, tem que voltar a fazer essa pergunta para o senhor para ficar aqui gravada. Então, há a garantia de que não vai haver o desligamento das TVs antes de a banda larga funcionar? Isso está tudo garantido no edital, está garantido nas portarias do Ministério, não há nenhum risco de que haja nenhum prejuízo para a rádiofusão. Presidente, outras contrapartidas, como, por exemplo, a obrigatoriedade das empresas darem para beneficiários do Bolsa Família, os roteadores, a TV digital, isso ainda está de pé? Isso não será alterado porque os valores que serão dispendidos para a empresa que fará a distribuição do set-top-box, que contratará serviços para mitigação de interferência, tudo isso está garantido nos valores que serão aportados de R$ 3,6 bilhões para cumprir esses compromissos que estão previstos no edital.